Aplausos 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 Chegou com calzã eu me salvou malrão E quando o abendimento, eu te fant beneficio O pé corjéano já foi ou o guerreiro O pé corjéano já foi ou o guerreiro Você é passado que o bater um acabava veteran Chegou com calzão eu me salvou mal ghetto E quando a de milha afini Pôr volume, elas escultam vencedores E quando a gente ia colocar Eu vi a luta, eu tava lá Eu vi a luta Eu tava lá Porque você pegou O Senhor do Canaria Eu vi a luta Eu tava lá Eu vi a luta Eu tava lá Porque você pegou O Senhor do Canaria Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh Oh, oh, oh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.